Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo da Granja Inova. Olha só o dia como amanheceu hoje, bonito, a gente já está acordando aqui para alimentar as aves. E hoje vamos falar, no nosso vídeo vamos falar sobre como tirar uma renda de 5 mil reais com as galinhas. Quantas galinhas você precisa ter botando para tirar 5 mil reais, uma renda acima da média. Então acompanha esse vídeo aí, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito e deixa aquele like. Então pessoal, antes de mais nada, eu quero deixar claro aqui que a gente trabalha com galinha caipira, ovo caipira. Então o ovo caipira é mais caro do que ovo branco e ovo vermelho também. Porque muitas pessoas confundem ovos vermelhos com ovos caipira. Os ovos vermelhos não são ovos caipira. Muitas pessoas confundem isso. Os ovos vermelhos nada mais é do que galinhas vermelhas criadas em sistema de gaiola. Então fica quase a mesma coisa do que o ovo branco. Então o ovo caipira eu vou mostrar para vocês como que é. Por isso que ele representa um valor maior no mercado. Então gente, vamos estar falando sobre isso hoje. E por isso o valor da dúzia vai ser um pouco maior do que vocês talvez possam estar acostumados. Porque às vezes muitas pessoas aqui no canal ou muitas pessoas que vão nos assistir vão achar que a gente está vendendo um ovo acima da média. Acima do preço que o mercado vai pagar. Mas não, gente. O ovo caipira é um ovo mais saudável. É um ovo que precisa de uma mão de obra maior. Porque a gente vai estar coletando os ovos ali manualmente. As galinhas são galinhas livres. Não é automatizada a granja. Entendeu? A nossa ração é diferenciada. E então por isso agrega mais valor. Hoje em dia temos que trabalhar com diferencial. Pois tem muitas granjas grandes. Então se a gente for concorrer com eles não tem jeito. Então por isso vamos ter que trabalhar com diferencial. E o ovo caipira ele veio para isso. Entendeu? Para ter esse diferencial e agregar mais valor no produto. Para na hora de você vender não precisar de tanta quantidade de galinhas botando para você conseguir uma renda mais acima da média. Tá bom? Olha só nossas galinhas aí. São criadas livres. Esse daí já é um sistema diferencial que muitas pessoas que conhecem, que gostam de ter um produto mais saudável na mesa, dá valor nisso. Entendeu? Paga um preço melhor para ter uns ovos mais saudáveis. Então hoje em dia é o que eu penso, é o que eu falo para muitas pessoas. Preço, produto tem preço e qualidade tem valor. Então os ovos caipiras são de qualidades. Então você tem que mostrar isso ao seu público. Você tem que acreditar. Se você já, no primeiro instante, você fala, ah não, eu não consigo vender os ovos a esse preço. Poxa, você já está desfazendo do seu produto. Você já vai estar desfazendo do trabalho. Do quanto é trabalhoso você está produzindo um ovo. Quanto é caro você está produzindo um ovo. Pois a ração hoje em dia, ela é cara. Então você tem que dar valor no seu produto também. Entendeu? Hoje em dia, as rações, ela subiu muito de preço, subiu o dobro. Pode ver que a soja e o milho, o milho antes era R$50, hoje a gente paga R$100. A soja era R$70, hoje a gente paga R$140. Dependendo do lugar, a gente paga até mais, subiu o dobro. Então o ovo, se fosse acompanhar isso, a gente deveria ter subido também o dobro. Se o ovo, hoje, se antes a gente vendia R$6, a gente deveria vender a R$12 o ovo caipira. Mas a gente não, a gente não aumentou. Entendeu? A gente não aumentou tanto assim. A gente teve um reajuste de preço, mas não tanto. Vocês não acham que eu estou certo? Se as coisas subiu o dobro, por que o ovo também não poderia ter subido o dobro? Mas só que a gente é justo, a gente não aumentou o preço do ovo tanto assim. A gente fez um reajuste de preço. Antes a gente vendia a R$27, antes desse aumento dos insumos. Hoje a gente vende a R$29, então vamos estar fazendo as contas aqui a R$9, como você vai conseguir tirar um salário de até R$5 mil. Então acompanha esse vídeo aí. Não deixa de dar like e não deixa de se inscrever e compartilhar esse vídeo para mais pessoas estarem assistindo ao vídeo e mais pessoas estarem entendendo um pouco mais sobre a criação de galinha caipira. Então agora vamos lá ao ponto que interessa. A gente vai falar para vocês quantas galinhas que a gente precisa para tirar uma renda aí de até R$5 mil, tá bom? Então acompanha aí. Olha só, gente. A gente precisa ter mil galinhas. Mil galinhas para a gente conseguir tirar R$5 mil mensal. Aí vocês vão perguntar para a gente, mas e os gastos, né? Temos muitos gastos. Temos gastos com ração, temos gastos com embalagem. Então tá, vamos aos pontos aqui. Vamos ligar os pontos aqui. Olha só, mil galinhas a gente vai gastar com elas botando. Gente, a gente está fazendo as contas aqui quando elas já estiverem botando, tá? Mil galinhas, elas vão consumir 120 gramas de ração por dia. 120 gramas vai dar para mil galinhas 120 quilos de ração por dia. De ração, tá gente? De ração. Isso, a gente multiplicar vezes 30 dias, né? Um mês, vai dar 3.600 quilos de ração por mês. Quanto que está a ração? Hoje em dia a gente faz a formulação de ração aqui na propriedade, tá bom? A gente compra os insumos e faz a ração aqui. A ração para a gente, ela está saindo a 2,10 o quilo. A gente tem que baratear a ração. Então por isso a gente faz a ração aqui, a gente compra os insumos. Porque se a gente for comprar a ração feita, já de saquinho de 40 quilos, já tudo fechadinho, vai ficar muito mais caro. Então a nossa ração saindo a 2,10, vezes 3.600, que é a quantidade de ração que vamos gastar no mês, vai dar 7.560 reais mensal. Esse vai ser o valor de ração que a gente vai gastar, 7.560 reais. E olha só, outro gasto também que é muito importante aí na granja, que consome bastante, é as embalagens. É a ração e a embalagem. É os dois gastos que mais pegam, entendeu? Nessa parte de criação de galinha. As embalagens, a gente vai usar as embalagens de 12, aquelas de caixinha. Por quê? Porque a gente vai vender para o mercado. O mercado, ele prefere sempre o mais fácil para os seus clientes, entendeu? Se você entregando naquelas caixinhas, os clientes vão preferir mais comprar naquelas caixinhas do que comprar em bandeja, comprar em sacolinha, ficar colocando na sacolinha, pode quebrar ovos no caminho. Então nas embalagens de 12, fica mais fácil para o cliente levar o produto para casa, entendeu? Então para o mercado facilita, e eles gostam. Aquelas embalagens, para a gente, saem a 63 centavos, já com rótulo, tá? A embalagem e o rótulo, saem a 63 centavos a unidade. Mas para a gente saber quantas embalagens vamos precisar, a gente precisa saber quantas dúzias essas mil galinhas vão produzir, né? Então a gente faz essa seguinte conta. A gente pega mil galinhas, né? Vamos fazer vezes 85%. É uma produção aí média dentro de um ano, tá? É uma produção, 85% é uma produção aceitável. 85% de mil galinhas vai dar 850 ovos por dia. Dividido por 12 vai dar 70 dúzias e mais um pouquinho. Vamos fechar em 70 dúzias. 70 dúzias vezes 30, que é por mês também, né? Vai dar 2.100 dúzias por mês, tá bom? Então a gente vai gastar 2.100 embalagens. Aí a gente vai multiplicar, né? 2.100 embalagens vezes 63 centavos, que é o custo da nossa embalagem com rótulo. A nossa embalagem sai a 53 centavos. A gente já compra bastante, já compra direto da empresa. Então tem esse diferencial, porque a gente compra de quantidade. E o rótulo é a mesma coisa. A gente compra já bastante e sai mais em conta. Então sai a 63 centavos. A embalagem 53 centavos e o rótulo a gente consegue a 10 centavos a unidade. A gráfica faz para a gente a 10 centavos. Então vai dar 1.323 reais, que a gente vai gastar de embalagens e já rotulada. Vamos gastar 1.323 reais por mês. Então o nosso gasto bruto de ração e embalagem vai ser 8.883, porque 7.560 de ração mensal mais 1.323 de embalagem vai dar 8.883 de gasto bruto da granja. Vamos fechar em 8.900. Vamos pôr um pouquinho a mais, porque sempre talvez gaste um pouquinho a mais. Vamos fechar em 8.900. 8.900 a gente arredondou. Então vamos ver quanto que vamos conseguir faturar em ovos. Lembrando novamente que os ovos são ovos caipiras. Isso agrega mais valor. As pessoas gostam de estar consumindo um produto mais saudável. Então você vai ter que trabalhar com o diferencial. Não vamos concorrer com grandes granjas que vêm de ovos brancos e vermelhos. Ovos vermelhos eu já falei para vocês que são ovos muitas das vezes criados em gaiolas. Então são ovos do sistema, acompanhando o sistema de criação de galinha branca, de gaiola. Que hoje em dia são os ovos bem, não são saudáveis. Então a gente vai ter 2.100 dúzias por mês para a gente estar vendendo. A gente vai vender em mercado. Aqui a gente vende em cidades turísticas. Isso ainda agrega mais valor. O pessoal gosta ainda mais. Então vocês podem estar procurando cidades turísticas e oferecendo os mercados. No começo talvez possa ter uma certa resistência. As pessoas ficam atrás mesmo de estar comprando. Mas isso é normal. Todo mundo passa por isso. Então você tem que ser um bom vendedor. Você tem que acreditar no seu produto. Temos 2.100 dúzias para vender a 9 reais. Isso vai dar 18.900 de ovos vendidos por mês. Se a gente tem um gasto de 8.900, que é de ração e embalagem, 10.000 de, por fim, vamos dizer, entre aspas, é o que sobra. 10.000. Mas aí que está o grande segredo. Então esses 10.000 que sobram você vai fazer a divisão por 3. Educação financeira, o que eu sempre falo. Educação financeira é muito importante para você ter sucesso na sua granja. Você vai ter uma renda de 5.000. Você quer 5.000 para você. Beleza. Você vai tirar desses 10.000 a primeira parcela de 5.000. 5.000 é sua renda. Vai sobrar mais duas parcelas. Então você vai ter duas parcelas de 2.500. Essa parcela de 2.500, a segunda parcela, né? Ela é para a nova aquisição de pintainhas. Você tem que deixar essa parcela para você comprar a nova pintainha. E a terceira parcela de 2.500 vai ser para o caixa. Então você tem que deixar essa parcela de 2.500 para o caixa. Aí muitas pessoas vão dizer, ah, mas não tem gasto com gasolina, não tem gasto com energia, não tem gasto com funcionário. Gente, funcionário, mil galinhas você dá conta. Entendeu? Você não precisa de funcionário. Mil galinhas dá conta de cuidar. A gente cuida aqui de mil galinhas. Ah, mas não precisa ter certificação, não precisa ser legalizado. Pela lei, até mil galinhas você não precisa legalizar. Não é obrigatório você legalizar a sua granja. Tá bom? Então você vai tirar, se você precisar de... Ah, vamos supor. Ah, tenho aqui que pagar a conta de luz. Você vai tirar da terceira parcela de 2.500. Essa é do caixa. Ah, vou precisar comprar uns comedoros. Você vai tirar da terceira parcela, tá? Que é do caixa. Ah, vou precisar comprar... É... Vou precisar comprar gasolina. Beleza. Você vai tirar da terceira parcela. Por mês que você vai ter 2.500 do caixa. Tá bom? Então, a segunda parcela de 2.500 é para aquisição de pintinhas. Essa você não mexe para aquisição de novos franguinhos, novas pintinhas. E que a primeira parcela é a sua, que é a de 5.000 que a gente falou. A gente está repetindo para vocês colocarem na cabeça aí, para vocês não ter erro e não... Depois dizer que criação de galinha não dá certo, que criar galinha não é rentável. Temos que ter educação financeira. Temos que saber lidar com dinheiro. Bom, pessoal. Se vocês conseguirem levar a sua criação aí, dessa forma que eu estou explicando para vocês, vocês vão ter sucesso na área financeira, tá? É difícil, porque a gente é consumista. A gente gosta de comprar as coisas que a gente às vezes não precisa, entendeu? Aí a gente acha que o dinheiro não sobra, que não dá certo. Então, pessoal. Olha só. Aquela segunda parcela que a gente deixou dos 2.500 para aquisição de novas pintinhas, a gente tem que adicionar novos lotes aí todos os anos. Porque senão a gente fica sem ovos, tá bem? Então, aquela parcela lá vai ser para a compra de novas pintainhas. 2.500 vezes 12 vai dar 30 mil por ano. Esses 30 mil dá para vocês comprar as pintainhas e vai dar para vocês alimentar, comprar vacina. Vai dar para fazer todo o procedimento até elas começarem a botar, entendeu? E aí vocês... Olha, outra coisa importante. Aí vocês vão ter as outras galinhas para você estar vendendo. Então, aquelas galinhas vocês vão estar faturando um dinheiro com elas também, com a venda delas. A gente vende as nossas galinhas aqui a 20 reais cada galinha. Mas vamos supor aí que você venda 15 reais para vender rápido. Porque 15 reais hoje em dia, você não compra um quilo de carne. Hoje em dia você não compra um quilo de carne aí para você comprar. Está 25 reais uma carne de vaca, né? Então, vamos pôr a 15 reais. Se você tem mil galinhas, você vai vender a 15 reais e você vai faturar 15 mil reais. E esse 15 mil você pode estar fazendo algum outro investimento. Pode ser seu, entendeu? Pode estar melhorando a granja. Pode estar aumentando. E isso você vai ter esse dinheiro todo ano. Porque todo ano você tem que renovar esse plantel. A gente vai fazer isso. A gente vai renovar a plantel todos os anos. Porque aí a gente vai aproveitar o pico dela de produção das aves. E vamos aproveitar também o baixo consumo de ração. Porque quando elas são novinhas, elas consomem menos. Menos ração. Quando ela vai ficando aí, depois de mais de um ano de produção, elas vão consumindo muito e vai produzindo pouco. Pessoal, olha só. Agora eu vou terminar o vídeo aqui. Vou explicar para vocês em um outro vídeo. Se esse vídeo aqui tiver muita curtida, tiver bastante visualização. Se vocês compartilhar bastante. Então, gente. Vai curtindo aí. Vai curtindo. Vai compartilhando. Porque se tiver bastante curtida. Tiver bastante comentário aqui. Tiver bastante visualização. A gente vai fazer uma continuação desse vídeo. Tá? Vamos fazer. Sabe o que a gente vai fazer? Vamos passar para vocês. Qual gasto que vocês vão ter dessas pintainhas de um dia, né? Até o início da postura. E também vamos estar fazendo um levantamento aí para vocês. De quanto que vocês vão gastar com ração. Gastar com vacina. Remédio. Vocês não dão remédio. A gente não dá remédio para as aves. Só se adoecer. Mas é difícil. Porque as vacinas ajudam muito. Previne. A vacina evita a doença. Então, vocês. Vale muito a pena vocês vacinar, né? Do que comprar depois remédio. Porque o remédio vocês às vezes gastam mais. Do que com a aquisição das vacinas. Então, gente. Então, vamos estar fazendo um outro vídeo. Para dizer para vocês quanto que vamos gastar com ração. Vou conseguir até fazer um orçamento. Para falar para vocês quanto que vocês vão gastar com a construção de um galpão. Vou tentar fazer isso. Não garanto. Mas vou tentar. Quanto que vocês vão gastar construindo um galpão para essas mil aves. E quanto tempo leva para você ter o retorno. Né? Dessa construção. O retorno financeiro. Tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, like, like, like. Deixa o like aí. Compartilha. Se inscreva. E nosso canal. Ativa o sininho da notificação. Para vocês serem notificados toda vez que a gente postar vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo. Abraço. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.